A rede Pontos de Cultura em São Luís, no Maranhão, vai receber investimentos de 2 milhões de reais. Os pontos de cultura são espaços para atividades socioculturais da comunidade. 40 deles vão ser selecionados para receber os recursos. Também foi assinada hoje, na capital maranhense, a ordem de serviço do PAC Cidades Históricas, para revitalizar a Rua Grande, considerada o coração da cidade.